A premiação que mostra a força do setor produtivo do sul do Brasil. 4 mil empresas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram avaliadas pela revista Amanhã, que conseguiu chegar às maiores da região. É uma entrega importante que nós trazemos, entregamos para a sociedade, para todos os interessados em ter uma visão do que é esse meio empresarial dessa região, onde estão os setores fortes, setores produtivos que crescem, que dão resultado, que geram emprego, renda e tributos, né? Aconteceu a contribuição para o Estado, para a economia e para a sociedade. No evento foram realizadas palestras do juiz federal Sérgio Moro e do presidente do BNDES, o economista Paulo Rabelo de Castro. Entre as maiores, o destaque paranaense é a Copel, que está no top 4. Ser considerada, não só a maior, mas também ser considerada pela própria Anel, como a melhor distribuidora de energia do Brasil e agora recentemente também da América Latina, nos orgulha muito, sempre visando trazer o melhor serviço para o paranaense. Na plateia estão representantes das 500 maiores empresas do sul do Brasil. O Grupo RIC também faz parte desse time. Já celebrou seus 30 anos e começa a se programar para o que vem pela frente. Hoje o Grupo RIC é uma referência de regionalismo, é um projeto que ajuda o desenvolvimento econômico regional, valoriza as diversas regiões que compõem a nossa planta de comunicação entre Paraná e Santa Catarina. É um estímulo enorme estarmos dentre essas 500 maiores, mas também um grande desafio em continuar estando nessas 500 maiores e crescendo cada vez mais nessas posições de representatividade de empresas do sul.